Somos a Sol FM, muito prazer. Nossos locutores estão contando os dias para estar ao seu lado. Vamos viver grandes emoções juntos. Vale a pena esperar. Sol FM, a onda mais iluminada do rádio. Sol FM, o brilho do som. Eu vejo a Sol FM, a energia que toca você. WhatsApp Sol FM, oito, cinco, nove, nove, quatro, dois, um, nove, quatro, nove, quatro. Sol FM, a música que aquece sua vida. Sol FM, a energia nas ondas do rádio. Nós somos a Sol FM. Muito prazer, estamos operando em caráter experimental. Em breve, os locutores que você ama vão aquecer seu coração. Vale a pena esperar.